Maldó, vou ensinar em uma casa de urso, eu dei uma live doido, eu loguei ali do nada, tentei gravar no céu, mas não vou pro posto, se eu desliguei do nada, tentei, pô, desapareci na lá, fechou o tudinho do nada, do nada, gente, ainda o meu irmão só fala besteira, ainda quando eu clico no mato, vai no pior lugar possível, ih, ó, maldito, ai, esses ovos da Lego, isso eu não gosto de ovo, da minha colega, eu vou mostrar a cara dos outros, vocês pegam a Lego, sei lá, é de 7, uma colega, é a Lego de 7, uma colega, não é de grande, talvez o 4,5 pode fazer o Dermosic, mas é, eu vou terminar, tá testando o lugar do meio do céu, Aqui galera, finalmente consegui ir pra cá. Aí ó, tem até um luxo de mortoria, tá vendo? Minuto de 5. Ah, tem vários luxos, mas eu vou ficar separadão pra aqueles bichos chatos saem lá. Senão eu vou acabar morrendo por causa de muita leve. E leve não tira do sério. Não sei se vocês não conseguem me ouvir bem. Mas é por esse cara que me matou. Não, me matou não. Matou, estou viajando. Acho que o cara, o cara tá lá, me matou tudo. Valeu ou zu, parece. Valeu ou zu. Bom, vou voltar pro lugar de volta. E quando você tá com a sangue amarela, vocês vão aqui, ó. Toma, por seu sangue. Não precisa usar tec-headcord. Se os headcord daqui do rockwad é a metade, parece. Bom, tá dando muito pra me dar o chão direito. É, por seu ídolo. Se ele tá curto, se ele. Para fazer o meu gato, não. Prefiro continue pra pegar leve, porque ele tá em talisto. Quer dizer, no quarto lado. Pô, clica no mapa. Ah, dá aqui na banho. Daqui a pouco o mundo causa, melhor ir sozinha Tá vendo o reto? Gente, tem LED no PC bom Nenhum, de lugar como é que você vai, como é que eu não morro Porque as vezes as pessoas morrem, não é que é um LED mesmo Uma vez uns potinhos, um charme lá, deu uma LED e eu fiquei travadão Quando eu fiquei com sangue vermelho, eu consegui curar meu sangue Vermelho E assim eu fico que eu não entendo nem mal Mas posso isolar mesmo assim E se não, já é fantaninha, eu não sou amigo Ah, vai tomar banho se eu já não Atende aí, ô Nossa, língua? Ah, logo agora que língua Tô gravando, nossa Alô? Eu fico jovem É, eu fui ali, filhão É, é o filho de si mesmo Ahn? É, você, sério Não, não faz, poxa, eu tô gravando Grava lá, fala lá fora Tá, tá Logo agora, querendo Eu vou mostrar um outro lugar lá, não gosto de ficar gravando um vídeo, não dá uma preguiça. Só hoje eu postei um vídeo se você percebe. Eu vou mostrar um lugar bom pra não ficar saco, não ficar cheio nem pro meu leve não, tá? Só o saco só, mas os rug não. Aí é pro lado. 5 minutos em cima. Meu irmão, vai jogar um grave em cima. Esse lugar aqui. Novidade. Neném, você tá fazendo muita merda com esse troque. Vocês vão aqui, gente. Vão aqui. Aí, mataram já um rato. Rato não é forte, não é mais um rock guardião. Só em quem eu leve um ou dois. Tipo, o orque no continente é fraquinho, mas aqui é um bichozinho, um bicho mais forte. Aí, tá vendo? Eu acho que é a primeira vez que eu voltei antes de eu fazer a missão. Tem que comprar uma espada de novo. Tá bom, deixa eu falar. Tem que comprar uma espada de novo. Tem que comprar uma espada de novo. Tá bom, deixa eu falar. Deixa eu falar. Você só fala merda. Você só fala nisso, velho. Minha irmã tá doido. Você sabe só o que? Desgraça. Desgraça. Eu botei essa boca de coisas na minha boca. Cala a boca. Eu não fiz nada. Você tá atrapalhando a gravação. Desculpa aí que minha irmã não tem problema de fazer isso. É, não. Ele que tá aqui. Só pra cá. Tá bom. Cheira de zoeira, gente. Só zoeira mesmo. Não. Minha irmã merece pra um filho. Olha aí, gente. Ele é doido, né? É zoeira. Como é que é isso? E você também tá me zoando aí. Ah, tô com raio. Merece pra mim. Viu, gente? Viu? Merece pra mim. Deixa eu gravar em paz, cara. Não é que tô com minha irmã tem nove anos ainda. Tá certo que eu estou novo também, mas... Minha irmã é mais. Malditos. Oito. Três. Cinco. Ah, deixa eu ver se é nesse lugar mesmo que tem as minções dessas pedras. Vou ficar pegando pedra aqui. Nossa, é ainda. Aí você pode ficar indo nesse lugar aqui, ó. E pegando as pedras. Olha a roupa masculina, mulher, homem, sei lá. Agora eu vou terminar o vídeo por aqui, se inscrever no meu canal, se inscrever no canal.